Senhor, eu sei que não mereço Mas há tanto amor em ti Até no alto da figueira procuras por mim Uma voz gritando o teu nome Jesus, filho de Davi Abre os meus olhos e tem misericórdia de mim Onde for a multidão, eu quero-me Abraça o teu milagre Sinta o teu milagre Por ter gerado o sonho de Deus O milagre nasceu em ti Abraça o teu milagre Sinta o teu milagre A palavra gerou a fé E o milagre Que nasceu em ti Teu milagre chegou Aqui Senhor, eu sei que não mereço Mas há tanto amor em ti Até no alto da figueira procuras por mim Uma voz gritando o teu nome Jesus, filho de Davi Por ter gerado o sonho de Deus O milagre nasceu em ti O milagre nasceu em ti Teu milagre Teu milagre chegou O milagre chegou Aqui Abraça o teu milagre Abraça o teu milagre Sinta o teu milagre Porque Por ter gerado o sonho de Deus O milagre O milagre nasceu em ti Abraça o teu milagre Sinta o teu milagre A palavra gerou a fé E o milagre nasceu em ti Teu milagre chegou Aqui 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 Legenda Adriana Zanotto